Gente, começando mais um vídeo de Suicoden III apresentado por mim, Elis Cunha, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você aperta o botão de inscrição para mais detonado a platina Para detonado como esse jogo e para let's play como Mario Sunshine O último detonado da platina que eu fiz foi o... foi o... tem um recente aí, um recente aí Ah, Life is Strange, todas as fotos, né? Porque o resto é a história relacionada à história E o próximo, provavelmente vai ser o Final Fantasy Tipo Zero Muito em breve Assim que termine esse jogo aqui Aqui, ó, Jedoi O outro fala em português Jedoi Inglês se diz é Dido Didoi Didoi Eu não sei Vamos falar em português que a gente se entende melhor Jedoi E aí O outro E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos começar primeiro pelas lojas. Acho que é em baixo. Tchau. 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 Não, aí eu te perdi o ataque Dá pra botar em todo mundo, mano Agora eu vou pegar o ataque Não dá Não dá Dá o dedo Bom gente No próximo vídeo Eu vou ter treinado E vou ter melhorado O ataque de todo mundo aqui Fica dado o recado Que eu gastei com magia Não dá pra equipar magia Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. Tchau. Vamos lá. Mais um combate. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma parada aqui para... Descanso. Descanso que não salvou o jogo. Você pode descansar no castelo. Você pode descansar no castelo. Vamos lá. Vamos lá. O que é o que é que vai? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá por aqui A CIDADE NO BRASIL Ah, gente, além de ter melhorado As armas, eu vou melhorar as habilidades Pronto, chegamos Grande rolo, grande ouco, grande caverna Algum buraco Grande buraco, seria acho que a tradução ideal Porque rolo significa ouco, no literal A ouca, todo mundo sabe que é um local ou um buraco Uma caverna, no caso Se referindo a uma parede ou a montanha Se você encontra um rolo, você encontra um buraco Não tem nada dentro Tem um espaço Pois é, o próximo vídeo é Great Hollow Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, o like, ative o sinho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fique com Deus Se inscreva no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo